Eu posso falar porque eu já fiz o curso e realmente funciona. Eu digo sempre, aquela oportunidade mágica que é agora, isso não existe. A oportunidade tem todo dia. Todo dia. Só tem que saber olhar para as oportunidades. Mas esse negócio de oportunidade da década é agora, poxa, isso aí é balela. Esse marketing agressivo que tem por aí, realmente... Isso é pura balela. Tanto que no programa Investidor Sempre Alto, a gente fala muito... A estratégia de investimentos que tu usa quando a taxa está em 5%, está em 10%, está em 1.000%, é a mesma. Por quê? Porque é uma estratégia que visa tu encontrar as oportunidades. Que tem, porque tem a todo momento, a qualquer período. Não é só agora, é o momento do super ciclo, bolsa vai a 1 milhão de pontos. Não. A ação que subiu em 3.500% em 3 anos. Sim. Toda hora que aparece no YouTube. Aí ele olha para o gráfico, olhando para trás, o que está para trás já aconteceu. quem embolsou o lucro, embolsou. E agora? Daqui da frente? Não tem como perder o futuro. Eu posso falar porque eu já fiz o curso e realmente funciona. Então, eu vou embora. Porque eu sou a esse curso. Não entendo mais um grande Royal heute Sim, dude. Eu sou a esse curso de